Fala galera, estou saindo aqui da H2 na autovagem automotiva Fechei uma parceria pesada com o homem aqui viu, o Utsu, gente boa demais Aqui na Nascimento de Castro, perto do Overdose aqui ó, aqui é o homem Quem é seguidor do Me Gusta? Tem promoção e tem honra rapaz, eu não vou nem falar, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. E aí, Sr. Bruno? Diga aí, Bruno. Como é que você está? Está de bom, filho? Demorei, hein, cara. Fala galera, estou saindo aqui da H2 na autovagem automotiva. Vou fechar uma parceria pesada com um homem aqui, viu? Utsu, gente boa demais. Aqui na Nascimento de Castro. Perto do Overdose aqui, olha. Aqui é o homem. Quem é seguidor do Me Gusta? Tem promoção e tem honra, rapaz. Eu não vou nem falar, viu? Só cola, só cola aqui. Vai dar bom. Obrigado, Utsu, um abraço. Olha o colante. Ficou muito morto esse barulho, mano. Ficou muito demais. Ficou muito demais. Ficou muito demais. Ficou muito離ro. Ficou muito demais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri